Olha, três mortos de uma mesma família Esse crime está entre os seis que ocorreram em Florianópolis nas últimas horas Fabiano Sete, Nelson Moraes, traz a informação O triplo homicídio aconteceu no Morro do Nova Trento no bairro da Agronômica, na capital de Santa Catarina Era por volta das sete horas da noite de terça-feira quando moradores ouviram vários disparos de arma de fogo e chamaram a polícia militar Quando os policiais do 4º Batalhão da Polícia chegaram no alto do morro encontraram em uma casa abandonada três homens que haviam sido assassinados a tiros Eles foram identificados no local como sendo Fernando de Souza, 37 anos de idade Giovanni de Souza, 34 anos e também José Luciano de Souza, 31 anos de idade onde, segundo informações, os três eram irmãos Chegando no local, no início não encontraram nada mas parando mais próximo a casa do terreno baldio viram uma situação estranha ali, adentraram esse terreno e já de imediato perceberam ali um masculino caído na frente da casa com um tiro na cabeça mas dentro de uma casa abandonada, dentro um outro jovem também baleado também acho que na cabeça e fizeram busca no terreno porque aí chegou uma segunda informação que seriam três pessoas baleadas então mais um terreno na parte de baixo, como se alguém tentasse fugir, caído já assim de bruxo no solo um terceiro masculino também alvejado A informação que nós temos é que eles tinham ligação com o tráfico de drogas alguns com passagens policiais, alguns com desavença com outros traficantes não ali da região, mas conhecido também do mundo do tráfico de drogas e da polícia militar poucas informações chegaram no local da ocorrência para a polícia militar, para que se possa esclarecer isso mas certamente agora a polícia civil, diante das informações, fazendo toda a parte de inquérito policial possa ouvir pessoas e com isso tentar entender o que motivou essa situação na morte desses três jovens ali no morro da Nova Trente Muito bem, houve correria, porque os três irmãos moravam ali moravam ali então eles estavam na rua quando começou o ataque dos assassinos e eles correram entraram naquele terreno onde tinham a casa abandonada e ali foram executados deveriam estar armados desarmados bem, delegacia de homicídios está trabalhando, investigando e me informaram que não tem nenhuma informação porque é complicado, nas primeiras horas é complicado agora com a família, pode ser é que saia alguma coisa três irmãos três jovens mortos de uma vez tchau! Obrigado.